Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu tô trazendo aí uma receita simples, fácil, barata e rápida e muito econômica pra você aí fazer um macarrão delicioso, que pode ser considerado também uma macarronese, vai depender. Vai depender e ele é bem econômico, de acordo com a sua região aí você vai encontrar os produtos baratos. E só lembrando que as marcas que aparecerem aqui não patrocinam, ou seja, não pagaram nada pra aparecerem, claro. E... mas antes de eu falar a lista de ingredientes necessários pra você fazer esse macarrão delicioso, eu vou convidar você, caso ainda não seja inscrito ou inscrito, a clicar no botão inscreva-se aqui embaixo e ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos postados em primeira mão. Já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Chega de enrolação, vamos à lista de materiais necessários pra fazer o nosso macarrão. Bem, você vai precisar, claro, de macarrão. Eu gosto mais desse aqui, que é o parafuso, mas pode ser qualquer um tipo aí, o do macarrão que você gostar mais. E qualquer marca, claro, igual eu falei. É, mais ou menos 300 gramas, tá, de... 300 gramas de macarrão que você vai precisar. A gente já colocou lá, minha mãe colocou na panela e já tá cozinhando. Creme de leite, qualquer creme de leite, pode ser tanto fresco quanto esse aqui da caixinha mesmo. E tanto faz com soro ou sem soro. Celeto de legumes, aqui na minha cidade não tá tendo muita opção de marca, então... Eu achei essa aqui, que é de sachê. Então, o sachê aqui tem mais ou menos 200 a 300 gramas. Vai precisar também de milho verde. Né? Mais ou menos também de 200 a 300 gramas de milho verde. Só que você não precisa colocar todo, claro, você vai usar só metade, mais ou menos 150, né? Queijo ralado. Aqui eu tenho queijo parmesão que a minha mãe já ralou. Né? Você pode comprar aquele saquinho também. Só que naquele saquinho, já vem ralado, você tem que tomar cuidado no sal, no macarrão. Porque ele já vem com muito sal. Esse aqui também é a mesma coisa, só que você dosa lá a quantidade porque o queijo é bem salgado. Então, você vai precisar de mais ou menos 100 gramas de queijo parmesão. E a maionese que não tá aqui, mas você vai precisar também da maionese. Porque a maionese é que vai dar a nossa cremosidade aí. E você pode adicionar também, se quiser. Se você não tiver o creme de leite aí, você pode usar tanto de latinha quanto de caixinha. Quanto você pode utilizar também requeijão. A maionese, você pode utilizar qualquer uma marca que você tiver acesso. E também, então, aqui tem essa aqui que a gente compra porque como a família é grande, a gente gosta muito de maionese. Então, qualquer maionese, qualquer marca. Então, mais ou menos um potinho, se você for comprar de 500 gramas, você utiliza 250, por aí. Vai depender da quantidade de macarrão que você for fazer e dos ingredientes que você vai colocar pra incorporar. Pra deixar mais gostosa e cremosa o seu macarrão. Então, agora eu vou mostrar o passo a passo que é o macarrão lá cozinhando. Então, aqui tá cozinhando o macarrão, ó. E uma dica, o segredo desse macarrão especial é você não deixar ele cozinhar muito. Ele tem que ficar mais ou menos meio dourinho, ao dente, digamos assim. Não muito duro, nem muito mole. Mas não muito, muito, muito mole, não. Então, é isso. Daqui a pouco eu mostro já pra gente fazer o preparo. Então, você vai pegar uma travessa, né, dessas aqui, Marinex, qualquer marca aí que você tiver. Dessa aqui, ou de plástico, se você não tiver de vidro, beleza. Ou se você quiser colocar um prato, uma travessa maior. E vai colocar o nosso macarrão, né, que você vai escorrer a água dele. Acabou, acabou de ferver lá, de cozinhar, naquele ponto que eu falei, que não pode ser nem muito mole, nem muito duro. Você vai tirar ele e colocar no escorredor desse aqui, ou do que você tiver aí na sua casa. E também vai colocar, vai colocar ele debaixo da torneira, né, pra parar o cozimento na hora que chegar naquele ponto lá que a gente quer. Aqui, ó, ele ficou bem soltinho. Aí, com o auxílio de alguma espátula, uma concha, uma colher, assim, você vai espalhar ele. E agora eu vou pegar, eu vou colocar a nossa maionese pra começar. Então, aqui eu vou colocar a maionese, eu vou pegar uma colher maior ali. Vou pegar a maionese e eu vou colocar mais ou menos umas... Eu acredito que você vai precisar de mais ou menos 250 a 300 gramas de maionese. E vai misturar aos poucos, pra não ficar também muita maionese, claro, né. E nisso, você vai conseguindo, já, a primeira parte da nossa cremosidade, da nossa maionese. Então, deixa eu só misturar aqui. E você pode colocar o que você tiver aí. Ah, eu esqueci de um ingrediente também. Eu esqueci de falar que vai precisar também de... Se você tiver mussarela fatiada, pedacinho, aquele restinho de mussarela mesmo, de alguma receita que você fez, ou que sobrou aí, você pode colocar... E eu esqueci de falar que, nesse meu aqui, eu vou colocar presunto. Você pode colocar presuntado, lanche, que é tipo um presuntado. E aqui, ó lá. Minha mãe acabou de arrumar aqui pra mim. Que ela e meu irmão, os meus irmãos que ajudam também. Meu pai também ajudou em alguns vídeos, mas... Geralmente, na receita aqui, que eu sou meio... Perdido aqui nos ingredientes, aí eles lembram, falam e tal. Se eu esqueci de algum... Aí você mistura bem a maionese, ó. Mistura bastante pra incorporar todos os macarrões. Que você tiver. E coloca a quantidade de maionese que você quiser. Aqui já tá o nosso presunto. Você pode cortar ele, ou pedir pra... Né? Pra... Como que chama? Pra... Pra não cortar, não fatiar. E depois você corta em cubinhos. Porque fica legal também. Eu vou pedir aqui pra minha mãe pra me auxiliar e cortar umas... Maravilhas por aí. E... Pra gente misturar aqui, enquanto eu converso com vocês. Essa receita, igual a minha mãe falou, é pra... Domingo, por exemplo. Que é, no caso... Dia... Que as pessoas mais se reúnem, assim, com mais facilidade. Igual a minha mãe sugeriu, é uma receita boa pro dia dos pais, por exemplo. Dia das mães. Ou até mesmo Natal, dependendo se você quiser fazer. E juntar toda a família. Parabéns também, meu irmão lembrou. Tipo, aniversário. É... Na hora de cantar parabéns, você pode... Fazer uma brincadeira, igual muitas pessoas gostam de colorir. Sabe? Você separa as porções na hora do cozimento. Você separa algumas porções dele. E coloca corante em alguns potinhos, por exemplo. Mistura. E depois você faz um macarrão colorido diferente. Eu vou pegar aqui agora o presunto. Né? Tá aqui, ó. Pedi a minha mãe pra colocar aqui pra mim. Se eu vou, se eu puder. E você vai espalhando enquanto eu misturo aqui. Porque eu gosto dela bem, sabe? Da maionese bem misturada. Né? E você pode fazer pra festa, igual eu tava falando antes. Só que você faz, assim... No dia. Por exemplo, você vai fazer pro almoço. Você faz umas... Uma hora, mais ou menos. E deixa na geladeira, se você quiser. Aí você, ó. Com o presunto triturado. Ou em cubinhos, ou em fatias. Você vai misturar tudo. Aqui eu... Acho que é a nossa... A travessa da minha mãe. Acho que não vai ser... Acho que tá pequena. Porque agora ainda faltam ingredientes, né? O restante. É... Falta o... Creme de leite agora. Vou colocar o creme de leite. Pedi pra minha mãe colocar. E... E pode ser... Pode ser... Pode ser... Mais ou menos meia caixinha, tá? Se você quiser. Não precisa colocar ele todo. É só pra dar uma cremosidade a mais. E requeijão, igual eu falei. Se você quiser colocar... Pode colocar... Aí aqui a gente colocou meia caixinha, né? E a mesma coisa. Mistura bastante. E... Agora... Você vai colocar o... E sempre misturando... Assim, de forma... Não precisa ser muito igual, nem tipo... Sentido horário, anti-horário. É do jeito que você quiser. Agora a gente vai colocar o... Nosso milho verde. Que pode ser tanto de latinha... Quanto de sachê. Aí a minha mãe tá tirando ali o... Aquela aguinha, né? Que vem com ele. Que é um... Conservante, digamos assim. E... Aí você faz aqui. Tira o conservante pra não... Deixar... Que a gente quer o nosso macau cremoso. Não quer ele, né? Líquido. Aí você coloca o milho. Pode ser a quantidade que você quiser também. Eles estão colocando aqui. E você coloca... O milho tá difícil de sair. Eles vão abrir o... Sachezinho ali e já volta. Então, a gente já tá... Aqui foi difícil de... Colocar o sachê meio aberto. Aí você espalha. Bastante. Depende aí da quantidade. Tá bom assim. Eu acho que tá bom. Obrigado. Se você não gostar de muito milho. Você não coloca muito milho. Se você gostar de muita ervilha. Não coloca. E uma dúvida. Que as pessoas têm. É... Se coloca ou não azeitona. Porque muitas pessoas... Pessoas gostam. Outros não. Vai variar. A azeitona não... Não... Aconselho você colocar. Pra... Por exemplo... Muito tempo. Se você for fazer por outro dia. Não aconselho não. Porque ela pode azedar. Mais rápido o nosso macarrão. Então... Mas... Se você quiser colocar. Coloca já ela sem a... O conservante também. Aquela aguinha. Porque... É melhor. Então... Deixa eu só ver aqui o milho. Acho que tá bom assim. Vou colocar mais uma. Agora a ervilha. A mãe tá ajudando aqui. Ah, a ervilha não. A seleta, né? Que tem ervilha, né? No caso. Cenoura. E... E é isso. Você vai misturando. Fica bem colorido. E é isso. Igual meu irmão falou. Pra ficar bem colorido. Mesmo. E por final. Na hora que ela já... Você já vai ver. Que ela tá levemente. Fria, né? Praticamente fria. Quase. Você vai colocar o... Queijo ralado. Eu vou colocar aqui. Porque o vídeo já tá ficando longo. Já tá em 10 minutos. Então... Pra não ficar muito longo. Agora eu vou pedir a minha mão pra colocar o queijo ralado. Coloque aí bastante queijo ralado também. E deixa um pouquinho. Quer ver? Eu vou misturar um pouquinho. E deixa um pouquinho pra você finalizar. Pra... Sabe? Só decorar mesmo. Assim. Você pode ralar até ele mais grosso. Que é só pra decorar na hora que você for... Fechar o prato mesmo. Pra... Você já deixar pra servir. Então... Você mistura bastante esse queijo ralado. Que a gente colocou primeiro. E deixa mais ou menos umas duas colheres de sopa. Da quantidade que você tiver aí. Que o queijo ralado você vai usar mais ou menos... 100 a 200 gramas. Então... Aí você mistura bastante esse queijo ralado mais fino. Ou o fresco que você ralou na hora. Ou o mais grosso. E agora você pode... Ó... Não chapa ela assim. Você faz assim, né? Mistura. Deixa ela meio solta. E... Agora você vai colocar o queijo ralado por cima. Assim mais grosso pra... Pode fazer tipo uma chuvinha assim, ó. Que é pra ficar alguns pedaços. E aqui, se você quiser, você pode gratinar, tá? Deixa lá mais ou menos uns 2 a 5 minutos no forno. E... E já... Praticamente tá pronta a nossa receita aí. De macarrão. Macarronada. Maionese, né? Macarronese. Simples, fácil, rápida e muito barata. Pra você aí. Eu vou dar um zoom agora que eu vou chegar perto do prato pra vocês verem como ficou. Então tá aí, gente. O nosso macarrão diferente. Nossa macarronese diferente. Pode comer frio? Pode. O bom dela é frio. Mas se você quiser grelhar pro queijo ficar aquela crostinha... E se você quiser pode acrescentar tomate. Pode. Por cima e levar um foio. Pode também. Pode colocar... Sardinha. Pra só sardinha, né? O cheiro verde pode fazer com sardinha também. Que é atum. Pra quem gosta. Mas é melhor sardinha, né? Porque o atum é meio... Sem graça, digamos assim. Mas é gostoso também. Mas você pode adicionar também... O que eu tava falando é... Mussarela. Mussarela, batata palha... O cheiro verde também você pode pôr. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixe seu joinha. Clica no botão inscreva-se caso ainda não seja inscrito ou inscrito no canal. Compartilhe essa receita com toda sua família e seus amigos nas redes sociais. Comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Falou, abraço e tchau.